Muito bem, então, iniciando a nossa primeira conferência web, divulgando o Portal Saúde Basado em Evidências, iniciamos essa conferência com a apresentação por parte do Ministério da Saúde, do Cristiano Eustáquio, que é o analista de sistemas da Coordenação Nacional do Programa Telesaúde Brasil Redes. Cristiano, o microfone é seu. Obrigado. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Como apresentado, meu nome é Cristiano, sou analista de sistemas aqui pela Coordenação do Programa Telesaúde Brasil Redes. E desde 2012 eu trabalho no levantamento e análise de requisitos do Portal Saúde Basado em Evidências. Eu vou falar um breve histórico aqui do portal, como introdução dessa web palestra. Bom, o portal foi criado em 2012 pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Saúde na Educação, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nego Superior, que é a CAPES, do Ministério da Educação. O projeto inicial do Portal Saúde Basado em Evidências consiste na disponibilização de bases de dados, textos e publicações científicas sistematicamente revisadas, providas de protocolos clínicos, baseados em evidências, voltadas às diferentes profissões da área de saúde, a fim de subdiarem rotinas de trabalho, fornecerem educação permanente através do livre acesso ao conhecimento. O objetivo do portal é garantir acesso rápido ao conhecimento científico para apoiar na prática clínica, na qualificação do cuidado e na tomada de decisão para a gestão em saúde. O Ministério da Saúde celebrou um acordo de cooperação também com o Conselho Profissional de Biblioteconomia, visando uma ampla divulgação do portal às demais áreas de interesse e a possibilidade também de abertura às outras áreas, como economia e direito. E além da abertura dos profissionais de saúde, nós temos também os profissionais vinculados ao programa de valorização do programa de atenção básica, que é o PROVAB, e ao programa Mais Médicos. E são aqueles que possuem registro do Ministério da Saúde. Bom, ciente de uma efetivação de mudanças na prática clínica, através da utilização da prática baseada em evidências, então seria melhor alcançada e se implementada a partir dos níveis de formação profissional em saúde. Então, a CEGED se disponibilizou, a partir de 2014, o acesso ao portal, também aos acadêmicos, nos cursos da área de saúde. Buscando o maior desenvolvimento e fortalecimento do portal, a CEGED também estabeleceu parceria junto à OPAS. Para fortalecimento e disseminação desse projeto. A disseminação da prática baseada em evidências, entendendo-a como um importante movimento de mudança nas práticas assistenciais, o uso e a disseminação de evidências em saúde, bem como o compartilhamento de experiências nas regiões das Américas e junto aos países de cooperação sul-a-sul, também serão finalizadas, também serão finalidades dessa parceria. Bom, então, conforme dito, o portal está completando aí cinco anos e pretendemos, através dessa web palestra, fazer uma divulgação em massa aos nossos parceiros. Renato? Obrigado, Cristiano. Obrigado pela introdução. Está conseguindo me ouvir? Cliquei. E agora? Está me ouvindo? Bom dia a todos. Eu vou dar uma breve introdução sobre o contexto dessa cooperação técnica, os objetivos e as intervenções implementadas e desenhadas. Bom, por meio da Agenda de Saúde das Américas, os Estados-membros da Organização Pan-Americana de Saúde reafirma o compromisso de fortalecer a gestão e o desenvolvimento de trabalhadores da saúde, considerando também a necessidade de desenvolvimento de referências técnicas comuns, também em termos de conhecimento e aprendizagem, incluindo as práticas adequadas baseadas em evidências. A OPAS, tendo como compromisso a missão de apoiar os Estados-membros na área de gestão do conhecimento, bioética e pesquisa, estabeleceu a estratégia e o plano de ação sobre gestão de conhecimento e comunicações de 2013 a 2018, onde destaca-se a meta de apoiar iniciativas de saúde pública por meio da colaboração eficaz e o estabelecimento de um ambiente que facilite a criação, o acesso e a difusão do conhecimento sobre a saúde. Dessa forma, a OPAS e a Bireme, com uma sua experiência global no campo da comunicação científica em saúde, direcionando a democratização do acesso à informação de qualidade para a tomada de decisão e considerando a estratégia e o plano de ação sobre gestão de conhecimento e comunicação, vem contribuir nesse desafio de fortalecer o portal de saúde baseado em evidência desde 2015, onde o termo de cooperação técnica vem a decorrer em colaboração entre a Unidade Técnica de Recursos Humanos em Saúde na OPAS Brasil, a Bireme, como centro especializado da OPAS e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde. O fortalecimento do portal tem por objetivo auxiliar a incorporação, a incorporar a prática baseada em evidência no processo de trabalho dos profissionais de saúde, quanto ao uso e à disseminação. Ainda estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, Renato? Então, o fortalecimento do portal tem como objetivo auxiliar a incorporar a prática baseada em evidência no processo de trabalho dos profissionais de saúde, quanto ao uso e à disseminação da evidência. Um dos grandes desafios do portal é facilitar o acesso dos usuários ao conteúdo das diversas fontes de informação, considerando os diferentes tipos de publicação e as distintas interfaces de acesso de cada portal ou base de dados. Assim, entre as estratégias, para além da disponibilização gratuita das bases de dados científicas e publicações periódicas internacionais e nacionais, também está estabelecer treinamentos periódicos para o uso da evidência aos profissionais de saúde, conselhos federais das categorias profissionais de saúde e junto às instituições de ensino superior, participar em eventos estratégicos, reuniões internacionais para a disseminação do portal e entre outras ações. E assim eu passaria a palavra para o Renato. Muito obrigado, Paula. Nós estamos verificando algumas mensagens no chat que o som está falhando um pouco. Se alguém tiver algum outro problema no som, por favor avise no chat. Para dar seguimento e não atrasarmos o nosso programa, eu vou passar a palavra para a Rosemary Pinto, que é a Supervisora do Serviço de Atenção ao Usuário da Bireme, para que faça então uma apresentação sobre as funcionalidades do portal SBA. Rosemary Pinto, é contigo. Obrigado. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Sim, Rosemary. Ótimo, vou prosseguir. Então, bom dia. Bom dia, eu sou bibliotecária aqui na Bireme e eu preparei uma apresentação introdutória das principais funcionalidades do portal, para que nós possamos conhecer um pouco e também disseminar o uso dessa ferramenta no nosso dia a dia. O Cristiano já falou um pouquinho sobre o portal, que é uma parceria atualmente da CGEX com a Bireme, a Organização Pan-Americana da Saúde, promovendo a incorporação da prática baseada em evidências no processo de trabalho dos profissionais e dos acadêmicos da área da saúde, dos profissionais da área de informação também, para fazer essa ponte. promovendo um movimento de mudança nas práticas assistenciais e democratizando as condições de acesso aos conteúdos cientificamente fundamentados por meio do portal. O acesso, então, é disponível para as áreas de saúde, os profissionais da área da saúde, gestores, estudantes e profissionais também da área de informação. Quando nós acessamos o portal, o endereço está aqui no link, nós temos que fazer um cadastro. O portal está disponível, mas se você não fizer o cadastro, você não acessa as bases de dados de acesso controlado. Então, você entra no portal, no portal Saúde Baseada em Evidências, Evidências, clica em Cadastrar-se, se você já não tiver feito o cadastro. Informa seus dados básicos, dados cadastrais. E o sistema de autenticação vai enviar um e-mail solicitando a ativação da sua conta. Então, você vai fazer a ativação, clica no login para fazer a ativação. E após a ativação da conta, ele vai pedir para você seu CPF e sua senha, que você já fez no seu cadastro. E vai pedir a confirmação de alguns dados básicos, prazos, algumas informações que você colocou para fazer a conclusão do cadastro, que ele busca lá no CPF. E aí, será apresentada uma tela de boas-vindas, com uma opção de preenchimento do perfil, quando você clica em Continuar. Esse perfil você pode preencher logo que você entra na tela, ou preencher depois. Se você optar por preencher o perfil posteriormente, você já pode voltar o acesso ao portal Saúde Baseada em Evidências, e fazer a autenticação direto. Clicar em login e colocar seu CPF, sua senha. E ele ainda vai fazer mais uma pergunta. Se você não fez o seu perfil, ele vai perguntar se você é gestor, se você é profissional da área da saúde ou estudante. Então, você clica de acordo com o seu perfil. E se for, por exemplo, o gestor, ele vai perguntar de onde. Se for um profissional da área da saúde, ele vai pedir o seu cadastro, o seu registro federal de profissional. Então, de médico, de enfermeiro, você vai entrar com o seu registro profissional. Ou o estudante, ele vai também solicitar a instituição. Qualquer problema, vocês podem entrar em contato pelo próprio portal, página principal do portal, para solicitar ajuda com esse acesso. A partir desse acesso, ele já te loga no portal, para que você possa fazer a consulta. A consulta no portal, ela tem algumas formas de ser realizada. Pode ser via base de dados, que você tem disponível. Hoje, são 13 fontes de informação e suas bases de dados. Você pode clicar diretamente na fonte ou fazer via metabuscador. Eu vou dar um exemplo via metabuscador e depois por fonte de informação, explicando basicamente um pouco de cada conteúdo dessas fontes também. De forma bastante breve, para que a gente tenha uma noção do conteúdo do portal hoje em dia. Pesquisando pelo metabuscador, nós indicamos que você utilize termos mais significativos do seu tema, da sua pesquisa. Não muitos termos, esses termos vão ser buscados de forma geral, dentro de cada fonte de informação. Aqui nessa área, você não tem todos os recursos que você vai ver em cada fonte de informação. Porém, o seu primeiro contato pode ser feito pelo metabuscador, para que você tenha uma visão geral do que traz de conteúdo, do que o conteúdo do portal tem para responder a sua necessidade de informação. Então, vamos fazer um exemplo via metabuscador. Para buscador, eu coloquei um exemplo bem simples, que foi a palavra Zika, digito no pesquisar. É importante saber que você deve estar conectado para fazer essa busca, deve estar logado no portal para fazer essa busca, para te dar acesso aos resultados nas bases de dados de acesso controlado. E ele faz uma busca geral por todas as bases, como vocês estão vendo aqui, não sei se está muito nítido o slide, mas aqui, por exemplo, você vê o resultado na Dynamet, na Nursing Reference Center, Epistemônicos. Então, todas as bases onde ela conseguiu buscar, onde existe algum conteúdo relacionado à Zika, você tem aqui as bases de dados e um botão para você ver o resultado completo, remetendo já para essas bases de dados ou fontes de informação. Então, fazendo esse tipo de acesso, você depois clica no botão e vai para a fonte de informação desejada. Na fonte de informação desejada, você tem outros recursos de busca, de acordo com essa fonte de informação. Então, cada uma tem as suas particularidades e tem orientação dentro da própria fonte de informação e também na primeira página do portal com o manualzinho. Algumas já tem disponível. Vou mostrar depois para vocês, quando eu voltar à primeira página. Então, essa é uma das formas de pesquisar. Aqui, por exemplo, eu clicando em algumas fontes de informação, como vocês podem observar, vocês têm as caixas de pesquisa e os recursos de cada fonte de informação, como eu havia citado anteriormente. Fazendo a busca diretamente pela base de dados, você vai clicar na base e aí você vai direto para o conteúdo daquela fonte de informação. Essa opção, ela é interessante quando você tem uma fonte de informação, você tem uma determinada demanda de informação, que você sabe que aquela fonte é uma fonte específica para a resposta. Então, você pode fazer dessa forma também. Na parte de baixo aqui da caixa, embaixo do meta-buscador, você tem um acesso direto também para as bases de dados. Eu não salvei essa tela aqui, mas se você for navegar no portal, você vai ver. Você tem um acesso direto às bases de dados e algumas instruções também de busca específica de ferramentas em cada uma dessas bases de dados que fica disponível aqui abaixo da caixa de pesquisa. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui, por exemplo, clicando em Biblioteca Virtual em Saúde de Atenção Primária em Saúde, a BVS, a PS, eu cliquei diretamente, ela vem para uma página de informação sobre a fonte, então, que tipo de informação essa fonte traz, que tipo de informação essa fonte disponibiliza para o usuário, e aí você clica no botão azul, acessar base de dados, e pode acessar diretamente a fonte de informação. Essa é a pesquisa direta. Aqui um outro exemplo da Dynamet, a mesma coisa, todas elas têm o mesmo padrão. Uma explicação sobre o conteúdo da fonte e, posteriormente, você clicando em acessar base de dados, você vai para a interface da base e pode fazer a interação direta com o conteúdo que está disponível na base de dados. Hoje são 13 fontes de informação, nós chamamos fontes de informação porque quando você clica em BVS, por exemplo, você tem mais que uma base de dados e algumas são bases de dados com conteúdo específico também. Então, outras são fontes que contêm mais de uma base. Epistemônicos, por exemplo, é uma base focada nas revisões sistemáticas e que são aplicadas na parte de atenção em saúde. BVS, por exemplo, BVS Enfermagem, ela consta, além da base de dados de enfermagem, outras bases de dados que você pode acessar. Falando um pouquinho mais especificamente sobre cada uma delas, de forma muito rápida, para que possamos finalizar essa parte introdutória, você tem na base de dados Access Medicine e depois o pessoal da Dotlib e também da EBSCO vão falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas fontes de informação. A Access Medicine, ela é utilizada para tomada de decisão clínica, o público é mais para médicos e ela dá acesso a informações necessárias para conclusão de avaliações, diagnósticos e decisões clínicas e auxilia em pesquisas na parte de educação médica, autoavaliações e análises gerais. A Darnamed, também focada para o público médico, também todas elas focadas na parte de decisão clínica, é uma ferramenta de referência para o uso local de tratamento, contém sumários clinicamente organizados e calculadoras médicas, outras ferramentas que podem ser utilizadas durante a prática clínica. E tem resumos com interface organizada por temas. A Rehabilitation Reference Center, ela já é focada para o terapeuta ocupacional, a área de fisioterapia, com ferramentas clínicas baseadas em evidência, utilizada no local do tratamento por clínicos especializados em reabilitação. A Nursing Reference Center, para a área de enfermagem, com evidências clínicas e conhecimento de condições patológicas e informação ao paciente, referente a medicamentos, focando a área de enfermagem. Care Notes, é uma base destinada a pacientes, contendo informação sobre a doença, o uso do medicamento, testes, cuidado com a saúde, etc. E a Micromedics, muito utilizada para o público que lida com a pesquisa de substâncias, então ela tem informação sobre substâncias e suas propriedades. E temos as demais bases de dados que estão também de acesso aberto, que são as BVS, a BVS de Atenção Primária e Saúde, que traz uma importante fonte de informação, que é a de perguntas e respostas em atenção primária, chamada segunda opinião formativa, são perguntas e respostas com linguagem simples, destinadas ao público final, que pode ser tanto o médico da atenção básica, o agente da atenção básica, o enfermeiro ou o próprio paciente. A base de dados de enfermagem, com produção técnica na área de enfermagem, produzida pelas instituições brasileiras e também literatura internacional, que é uma fonte de referência para essa área de atuação, que é a área de enfermagem. Da mesma forma, a Biblioteca Virtual de Odontologia, também dando destaque à produção científica das instituições brasileiras nessa área e fazendo recorte com os principais tipos de documento, informação focada para embasar decisão na área de odonto. e também apresenta conteúdo internacional. O bulário eletrônico, que tem o acesso rápido a bulas de medicamentos registrados no Brasil. A base de dados epistemônicos, que dá acesso a revisões sistemáticas de evidências sobre sistemas de saúde, combinando melhor da prática em saúde baseada em evidências, com a parte de tecnologia de informação, fornecendo uma ferramenta bastante interessante para os tomadores de decisão. Com a Qualis, que tem o acesso via Fiocruz, e volta-se para a produção e disseminação de informação em tecnologias de qualidade e segurança do paciente. E a Rebrats, que apresenta as avaliações de tecnologia em saúde no Brasil, e disponibiliza acesso a essas informações. Dessa forma, nós temos um conteúdo básico do Portal Saúde baseado em evidência, uma forma geral de apresentar. E teremos essa conferência também, aproveitando para fazer essa divulgação. A próxima será no dia 19 de setembro, no mesmo horário, e vocês têm o link de acesso. E solicitamos que promovam o acesso a essa fonte de informação também. Renato, eu não sei se nós abrimos agora para uma rodada de perguntas, ou a gente deixa para o final. Obrigado, Rose. Não, nós vamos deixar para o final. Ok. Então, muito obrigado, Rose, pela apresentação. Eu vou passar, então, a palavra para... A palavra para a Priscila Oliveira, da Dotlib. Priscila, por favor, antes de iniciar a sua apresentação, apresente-se também, para que todos saibam a sua função aí na Dotlib, e passo o microfone para você. Muito obrigado. Olá, todo mundo consegue me ouvir direitinho? Sim, muito bem. Ótimo. Então, meu nome é Priscila Oliveira, eu trabalho aqui na Dotlib. E a Dotlib, na verdade, não é uma editora, mas a gente trabalha com diversas editoras. Nós trabalhamos principalmente com conteúdo digital em todas as áreas de conhecimento e na parceria que a gente tem com o portal da saúde baseada em evidências. A gente trabalha com duas bases, que são a Access Medicine, já citadas anteriormente, a Access Medicine da MacroHeal e a Micromedics da Truven Health. Eu queria agora ver se eu conseguia passar para vocês, compartilhar. Eu não sei se eu tenho essa condição de compartilhar aqui a minha tela, compartilhar a minha apresentação. Sim, você deveria ter, Priscila. Deixa eu ver aqui, vamos ver a área de trabalho. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Renata, eu vou passar um privilégio de apresentação aqui para ela. Deixa eu ver se aparece algum recurso mais específico. Eu passo para ela agora. Ok. Priscila, verifique, por favor, se a opção de compartilhar no menu superior, você consegue ver as opções de aplicação, tela. Sim. Ah, legal. Compartilhar. Eu acho que eu só tenho lá arquivo. E o Whiteboard. Não aparece para você tela, My Screen. Não, essa opção não está para mim. Só um minutinho. Ótimo. Acho que agora vai aparecer. Agora apareceu, Priscila? Deixa eu ver. Agora sim. Perfeito. Eu não sei como que vocês estão assistindo a minha tela. Vamos lá. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. Sim, ótimo. Mas ainda não está no modo apresentação. Ainda não? Agora está? Agora sim, Priscila. Tá. Então, vamos lá. Como eu estava falando, esse é o meu contato para vocês, da Dotlib. Como eu já comentei para vocês, sobre a Dotlib, a gente trabalha mais com o conteúdo digital de todas as áreas. Quem tiver mais curiosidade sobre a empresa, sobre a Dotlib, pode entrar no nosso site, dotlib.com.br. Ou eu também recomendo o nosso canal do YouTube, que tem diversas apresentações, diversos tutoriais. Inclusive, depois se der um tempinho, eu mostro para vocês. A gente tem uma playlist específica para o portal de saúde baseado em evidências, com os vídeos tutoriais relacionados para esse tema. Agora, entrando especificamente na nossa apresentação, são as duas bases. A gente começa pela Micromedics. A Micromedics, que é uma base mais voltada para fármacos, interações medicamentosas. Vai ser uma grande fonte de informação para vocês. Antes de tudo, eu queria primeiro me desculpar com vocês, porque eu estou um pouquinho resfiada, e a minha voz está um pouquinho estranha, mas, infelizmente, eu não tenho como controlar isso. Mas, vamos lá, só paciência um pouquinho com a minha voz. Mas, então, como eu estava falando, a Micromedics, ela tem uma proposta interessante como banco de dados. Ela dá esse suporte à decisão clínica. E a gente sabe que são três problemas ou três situações que não existe muito controle na área de saúde. que são as dúvidas, ou seja, os profissionais, por mais especializados, por mais informados que eles sejam, eles não sabem tudo a todo momento. Surgem dúvidas no dia a dia. A informação é muita informação, é informação demais, e muitas dessas informações não têm foco, ou mesmo a gente não sabe a referência dessa informação, se ela realmente é confiável ou não. E, por último, é a adversidade, eventos adversos, eventos imprevisíveis que ocorrem e permeiam o nosso sistema, e isso em todas as situações, em todas as profissões. A Micromedics vem para propor soluções para esse tipo de problemas que a gente enfrenta. Primeiro, aí a gente tem alguns exemplos dessas informações ou desses problemas que podem surgir, por exemplo, quanto tempo a caspa ou fungina pode ficar fora da geladeira, você pode saber a utilização dela, a função dela, mas pode não saber esse detalhe, essa informação no dia a dia, naquele momento. Então, entre outras opções, a Micromedics vem propondo a sua base para minimizar esse tipo de problema. Então, é necessário facilitar o acesso à resposta, ou seja, ter uma base que seja direta, que seja com respostas diretas, de fácil acesso, de informação confiável e que tenham essa minimização desses problemas adversos, desses descontroles que a gente teria. Então, a Micromedics propõe um conteúdo em módulos e dentro desses módulos, eu vou mostrar melhor para vocês, tem o Disease Dex ou Direct Reacts, que são algumas das opções de ferramentas que vocês têm. Então, a gente tem a informação geral mesmo, da medicina geral, com informações sobre a doença, tratamento, informações básicas, diretas e confiáveis para vocês. Também a interação medicamentosa, além também de calculadoras específicas e do conteúdo, que é o Care Notes, do conteúdo que é específico para o paciente. Essa é a carinha da base. Como o nosso tempo é curto, eu gostaria de mostrar para vocês mesmo como que funciona direto na plataforma, mas eu acho que isso vai acabar tomando um tempo maior. Então, aqui, como a gente já está direcionado, eu mostro para vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser que eu demonstre isso de uma outra forma, eu apresento para vocês em algum outro momento, com mais calma, para cada uma dessas bases. Então, vamos lá. Aqui no início, aqui em cima, a gente tem o menu superior com os módulos que a gente tem disponível. Aqui a gente tem a pesquisa mesmo, onde a gente vai fazer uma pesquisa básica, mas vocês podem utilizar algum tipo de filtro, como já direcionar para medicamento, doença, toxicologia. E aqui embaixo, uma área de destaques. Eu, principalmente, apresento esse destaque, que é os aplicativos mobile, que vocês também podem ter acesso. Então, aí eu tenho um exemplo de uma pesquisa, eu coloquei uma pesquisa sobre hipertireoidismo para a função de todos, ou eu poderia colocar para medicamento, doença ou toxicologia. E aí eu tenho os resultados. Meus resultados vão ser sempre apresentados de formas como resposta rápida, que é aquela resposta mais direta, eu estou precisando de uma informação específica, mais diretamente, ou uma resposta mais aprofundada. Daí eu vou ter mais opções aqui na lateral, mais conteúdo, mais tópicos relacionados à minha resposta, à minha pesquisa. Desculpa. Tudo na Micromedics, que está em azulzinho, vão ser links para vocês. Priscila, não entendi como acessamos a Micromedics. Então, vamos lá. Deixa eu ver só se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vocês conseguem ver o meu navegador? Está todo mundo vendo? Sim, né? Ótimo. Então, eu estou aqui no... Eu não estou... Não dá para ver daqui, Priscila. Está uma tela cinza. Está renderizando ainda, Priscila. Ah, tá. Deixa eu ver se a conta... Eu também acho que eu fiz um compartilhamento específico. Se você compartilhou tela ou compartilhou a aplicação? É, então, eu compartilhei só o aplicativo. Ah, então é por isso. Aqui, stop sharing. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para eu compartilhar toda a minha tela, que aí fica mais fácil. Agora, vocês estão vendo... Deixa eu colocar aqui no meu Chrome. Conseguem ver minha tela no Chrome? No portal de saúde baseado em evidência? Eu tenho o portal aberto aqui. Agora sim. Sim, ótimo. Ótimo. Então, eu estou aqui no portal de saúde baseado em evidências. Eu já estou logada. Então, vocês têm que estar autenticados. E aí, eu tenho aqui as opções. Tem algumas formas de você acessar. Uma vai ser por aqui, a Access Medicine, MicroMedic, entre as outras opções. Ou por aqui por cima também, nas bases, tá? Aqui eu também posso ter Care Notes, ou a MicroMedic, ou o Access Medicine, que está aqui. Então, entrando neles, eu vou acabar entrando aqui para vocês, para mostrar um pouquinho. Acessar a base. E aqui eu estou na MicroMedics. MicroMedics, eu estou autenticada. E aqui eu posso fazer a minha pesquisa da forma que eu mostrei para vocês. Depois dessa pesquisa, eu tenho interações medicamentosas, que vão ser as interações entre medicamentos mesmo. Como o nome mesmo diz, né? Não tem muita confusão. Então, por exemplo, deixa eu ver uma interação interessante, que vai dar um resultado interessante. É a AAS. Eu vou adicionar um aqui. E com insulina. E aí eu envio, faço essa pesquisa rápida. Essa pesquisa também tem essa opção para fazer no aplicativo, que vocês têm essa opção também. E aqui eu tenho as interações que ele pode me dar. Ele vai me dar aqui sempre um ícone de gravidade, moderada, maior ou não. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui. Aqui embaixo tem todos os tipos de interação que ele pode ter. Aqui eu vou ter as áreas. Então, medicamento com a lactação, com a gravidez, com o tabaco. E, em específico, medicamento-medicamento. São as interações entre dois medicamentos. E aqui eu falo o resumo dele em relação a essa interação. Qual é o problema. Além disso, eu estou mostrando bem rápido, porque a gente tem um tempo curto. Depois eu mostro, para quem tiver mais interesse, um tempo mais fácil. Então, por exemplo, eu posso ter... Eu posso procurar pelo nome do remédio ou pelo princípio ativo do remédio. E aí eu quero... Em uma dessas respostas, a informação... Desculpa, deixa o meu mouse trabalhar aqui. A informação para o paciente. Então, eu tenho o medication counseling, que seria o aconselhamento ao medicamento. Ou o patient handout, que seria uma folha de informações já específica com a linguagem direta para o meu paciente. Então, eu vou entrar nisso aqui para mostrar para vocês. O care notes. Então, quando eu tenho esse patient handout, ele, na verdade, é esse material específico para o paciente. Não é todo o conteúdo que está em português, mas, por acaso, muitos dos conteúdos estão em português, sim. Em português brasileiro, olha. Então, esse aqui é um que tem a opção de conteúdo em português já para vocês. Então, é apenas ver... Vocês podem revisar esse texto e imprimir e entregar isso direto para o paciente. Além desse conteúdo, tudo que está nesse hot list aqui para vocês, é o conteúdo que já é específico em português, português Brasil para vocês. Então, todos esses documentos estão disponíveis. Teve uma pergunta que eu perdi. Eu acho que era o conteúdo está disponível no aplicativo mobile, né? Não todo o conteúdo está no aplicativo, mas a Micromedics, ela é responsiva. Ou seja, você consegue abrir o conteúdo da Micromedics através do celular normal. O conteúdo de aplicativo... Deixa eu voltar aqui. Eu vou pular um pouquinho, já que tem algumas perguntas também para a gente responder. O conteúdo do aplicativo é esse aqui. Então, eu vou ter dois tipos de aplicativos. Um que vai ser Drugs e outro Interactions. Então, um vai ser a base de dados sobre essas drogas e o outro vai ser Drug Interactions mesmo. Um é informação, o outro é interação. O conteúdo maior, então, vai ser desses dois. Esses dois são os dois aplicativos que tem. Esse do Care Notes é só acessando mesmo. Mas vocês podem ter acesso através... Ele é um conteúdo responsivo, então vocês conseguem acessar também do aplicativo... Do aplicativo, não, desculpa. Do navegador, do próprio celular ou do tablet, enfim. Vocês também têm essa opção. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta que teve. Como eu estava mostrando, mais um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é um tipo de resultado. Então, eu tenho as minhas respostas rápidas. No caso, eu só fiz o princípio ativo desse medicamento. Mas, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui sobre uma doença, depression... Eu vou ter as minhas respostas rápidas, as minhas respostas aprofundadas. Todas essas setinhas aqui eu consigo aumentar o meu texto, tá? Ou voltar com ele, sem problema. Minhas respostas rápidas, abrindo aqui, Medical History. Ou as minhas respostas aprofundadas. Aí, sim, eu vou ter uma quantidade maior de tópicos aqui que eu possa navegar. Sobre o Micromedics, infelizmente, nosso tempo é curto. Sobre o Micromedics, eu acho que já foi mostrado tudo. Ah, sim, ainda tem. Identificação de medicamentos, que é bem interessante. Quem tiver o lado de código de impressão do próprio remédio. E se você não sabe o código de impressão, você também pode ter as características desse medicamento. Então, por exemplo, eu sei que chega um paciente que quer saber mais ou menos a interação medicamentosa, só que ele não lembra qual é o remédio que ele está tomando. Ele pode indicar para você, por exemplo, que ele é azul e redondo. Então, eu posso aqui ter algumas possibilidades desse remédio que ele está tomando. Então, eu tenho aqui essas duas possibilidades. Uma vai ser essa aqui, que tem um corte no meio, se eu não me engano. Olha, tem esse cortezinho ou tem um que não tem o cortezinho. E aí você consegue identificar, pelo menos, algumas farmácias mantêm o mesmo padrão americano para o padrão brasileiro dos medicamentos. Obviamente, não é. Eu também não vou falar que é 100% para o Brasil ainda, porque é meio complicado as variações de medicamentos. Mas, em uma grande maioria, você consegue, pelo menos, ter uma boa indicação. Comparação entre medicamentos, seriam comparações entre o mesmo tipo de medicamentos e ver essa reparação entre eles. Além do Care Notes, que é o que eu mostrei para vocês já, que é aqueles handouts para o paciente. E, por último, ainda as calculadoras, que são os módulos que vocês têm. As calculadoras são específicas. Algumas já têm... Priscila, você consegue finalizar em mais cinco minutos? Sim, vou tentar correr agora para mostrar para vocês o Access Medicine. Só para não ficar sem. Vamos lá. Sobre a comparação entre um medicamento e outro, um tratamento alternativo. Depois eu respondo a sua pergunta, só para a gente não... Não manter essa pergunta aí, para a gente não perder tempo para apresentar a segunda base, que é o Access Medicine. O Access Medicine também não é só voltado para a medicina, mas é para a área de saúde. Então, são grandes títulos do pessoal que conhece, que é da área. Eu não sou necessariamente da área de saúde, mas são títulos que vocês devem reconhecer. Vocês têm texto completo deles. Além disso, vocês têm diversas ferramentas, não só para o conteúdo mesmo, que são os conteúdos de leitura, como são os livros, os capítulos, que vocês também podem fazer pesquisas, como eu estou mostrando para vocês, como também algumas referências, algumas ferramentas. Então, vocês têm ferramentas de diagnóstico, ferramentas de protocolo. Tudo isso é selecionado para vocês. Vocês podem fazer em termos de pesquisa ou navegação. Então, aqui é um diagnóstico diferencial, testes diagnósticos, calculadoras também. Vocês têm as calculadoras, é parecido, similar ao da Micromedics, tem as calculadoras específicas. Além disso, essas são as áreas para ajuda na decisão clínica. Vocês também têm uma grande área no Access Medicine de aprendizado. Então, vocês têm custom curriculum, que é uma parte que você pode criar o seu currículo. Então, você tem uma equipe, chegou uma pessoa nova na sua equipe e você quer treinar ele com algum conhecimento específico. Então, você pode montar um currículo para ele seguir com os módulozinhos na série corrente que você quer e da evolução que você quer e você seguir a evolução desse novo funcionário. Vocês conseguem fazer isso. Além de ter estudo de casos, multimídia, muitos dos vídeos em multimídia já estão legendados também. A plataforma em si está em português. As imagens que eu estou mostrando para vocês não são em português, mas a plataforma já está em português. Conteúdo ainda não. Mas muita coisa já está em português para vocês. Aqui é um exemplo do custom curriculum. E ele também tem um aplicativo para vocês. Esse aplicativo, tanto o aplicativo da Micromedics quanto o aplicativo da Access Medicine, vocês precisam ter uma autorização. Essa autorização você já tem acesso. É só uma questão de você pegar uma senhazinha quando vocês entram para colocar dentro do aplicativo. E uma vez que vocês colocaram isso, de 90 em 90 dias, vocês têm que colocar essa senha novamente. Enfim, não tem problema nenhum. Só tem um passo a mais de autenticação para vocês. Mas também tem toda a possibilidade de vocês fazerem a pesquisa diretamente do celular. Além disso, a Access Medicine também é responsiva. E vocês têm acesso ao site direto de celulares e tablets. Por último, eu estou mostrando aqui para vocês que tem que fazer o My Access, que é onde vocês vão conseguir esse acesso. Esse acesso é pessoal. Não tem a ver com a autenticação de vocês. Vocês vão estar autenticados pelo Ministério. Mas ter um acesso pessoal, é nesse acesso pessoal que vocês vão ter acesso ao aplicativo. E por último, eles ainda têm algumas brincadeiras para vocês, que são os flashcards, que é para quem está fazendo prova, quem precisa lembrar de alguma coisa. E o Showdown, o Showdown é tipo um joguinho de competição, de conhecimento, que você pode fazer entre equipes ou entre seus amigos da área. Enfim, que é bem interessante também. Eu vou mostrar rapidíssimo o Access Medicine para acessar a base. É muito conteúdo, pouco tempo, infelizmente. Mas quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que eu passo para vocês. Além disso, tem o nosso canal também no YouTube, que tem alguns tutoriais. Então, esse aqui é o Access Medicine. Eu tenho aqui, olha, como eu falei, a plataforma já está em português para vocês. Eu também tenho a educação ao paciente, as ferramentas de multimídia. E qualquer pesquisa vocês também podem fazer aqui. Por exemplo, cardiomyopathy. Já me dá aqui uma sugestão, só para vocês verem como aparece o resultado. Opa! Se estiver funcionando aqui o meu mouse, né? Demais. Opa, sim. Meu mouse falhou aqui, mas vamos lá. Vamos ver se ele entra aqui. Está entrando. Isso. Então, as pesquisas sempre são relacionadas. Vai estar iluminadozinho, né? O meu termo de pesquisa. E, além disso, eu tenho a minha multimídia, por exemplo, com alguns vídeos que vocês podem ter, que são bem interessantes para a área específica. Não sei se ele está carregando aqui para vocês. Está carregando. Olha. No caso, é um vídeo específico para cardiologia. Ok, gente? Além disso, vocês têm diversas outras ferramentas. Eu acho que é legal vocês também darem uma pesquisada, uma fuçada aí na plataforma. Tem bastante opção para vocês. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Esse canal aqui, olha, é o canal que eu mostrei para vocês, do YouTube, que tem os diversos vídeos. E esses vídeos tutoriais do Access Medicine e da Micromedics também estão disponíveis. Então, podem entrar lá e dar uma acessada. Eu vou voltar aqui agora, porque eu acho que estou estourando meu tempo. Legal, Priscila. Isso. Priscila, muito obrigado. Enquanto a gente conecta aqui a Carolina... Deixa eu ver se eu consigo voltar a ser aqui o host. Priscila, você consegue me devolver o... Tá, peraí. O host é só para o... Isso, perfeito. Obrigado, Priscila. Nada. Enquanto nós conectamos, então, a Carolina, só informar a todos que aqueles que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta no final, agora da última apresentação, nós vamos abrir o microfone e o critério vai ser aqueles que estiverem com a mão levantada. Eu já vi que tem três pessoas com a mão levantada. Se por acaso testaram somente para ver se funcionava e não querem fazer algum comentário, alguma pergunta, podem baixar a mão. Mas aqueles que de fato querem fazer algum comentário, alguma pergunta, no final eu vou olhar aqueles que estiverem com a mão levantada e vou passar o microfone, ok? Vamos lá, deixa eu conectar agora a Carolina. Vamos lá, deixa eu conectar. Só mais um minutinho que estou buscando a Carolina aqui entre os inúmeros... A audiência está grande, estou com dificuldade de encontrar a Carolina, mas só mais um minutinho que eu já conecto aqui. Vamos lá! Priscila, por acaso você ainda está com permissão de hosting? Oi, deixa eu ver aqui. Está com você Renato, dá para ver aqui. É, só que não ativou para mim ainda. Se por acaso você estiver, Priscila, a Carolina fez o favor para a gente aqui de levantar a mão, então ela agora está no topo aqui da lista de todas as pessoas que estão aqui conectadas, então se você conseguir clicar com o botão da direita em cima do nome da Carolina... Eu consegui, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer para ela. Aí você pode dar as permissões de host para ela. Obrigado, Pedro, por também ter informado que a Priscila aparece como host para você. Ela está como presenter, mas eu não estou conseguindo subir ela para panelist. Deixa eu ver... Você tem a opção de host? Não... Não... Change role... Deixa eu mudar você para de repente. Vamos lá. Agora eu acho que você está como host. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá, Carolina, testar o seu microfone e, por favor, me confirme se está me escutando bem. Oi, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Perfeitamente, Carolina. Então vamos lá, vamos começar. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou só compartilhar aqui o meu material de capacitação. Só um instantinho. Carolina, me confirma se você tem as opções de compartilhamento. Bom, aqui para mim está aparecendo. Perfeito. Tá. Temos muitos participantes. Que coisa boa, né? Sejam todos muito bem-vindos. Essa sou eu. Meu nome é Carolina Fraga, para quem não me conhece. Eu trabalho na empresa EBSCO como especialista senior em treinamentos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interface Dynamet, né? E um pouquinho também sobre a Nuskin Reference Center, que é uma plataforma voltada para a área de enfermagem. Ambas têm uma metodologia um pouco parecida, né? Então eu vou comentar rapidamente sobre a parte metodológica e vou tentar aqui compartilhar a minha tela, porque sempre é um pouco mais divertido ver a tela funcionando ao vivo. Eu peço qualquer pergunta vocês enviem aí pelo bate-papo do lado direito, né? Na parte inferior da tela de vocês. Um pouquinho dos nossos objetivos, conhecer um pouco da metodologia. Eu estou compartilhando... Não estou compartilhando minha tela ainda, estou mostrando aqui os meus slides. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Cliquem na parte superior da tela, na abinha PT Trainer. Acho que agora já dá para ver. Todo mundo está vendo o deck de treinamento? Aqui em cima. Aqui em cima. Sim. Algumas pessoas, outras não. Deixa eu ver aqui, viu? Eu não consigo compartilhar, Renato, a minha interface, a minha tela. Priscila, Carolina, só um minutinho. Rosi, você consegue, por favor, conversar com o Herman para nos apoiar? Já falei com ele, você que está como host, Renato, tem que clicar com o botão direito e passar permissão. É a única forma. Eu já passei, mas não está... Aliás, a única permissão que eu tenho é de colocá-la como presenter e não mais como host. Puxa, tem uma bolinha no nome da Priscila, você está vendo, Renato? Puxa essa bolinha para você. Não estou conseguindo. É, porque eu também não consigo, você tem que puxar a bolinha. Agora foi. Foi, isso. Aí acho que consegue agora. É, ainda não foi também. Então, agora está no seu nome. Isso. Estou jogando para você agora. Está no Cristiano agora, o poder da senhora. É. Pois é. Essa interface aqui... Tem que passar a bolinha correta. Não, agora foi. Agora foi. Eu vou compartilhar a minha janela, porque eu acho que vai ser mais fácil para vocês. Só um instantinho. Parece que agora, por favor, no chat podem confirmar se estão visualizando. Todos conseguem ver a minha tela. Coloquem o mouse na parte de cima e cliquem no bate-papo, por favor. Isso. Agora todo mundo está conseguindo ver, né? Que bom. Fiquei feliz. Então, um pouquinho sobre a nossa agenda. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da metodologia e tal. E, em seguida, nós vamos entrar na interface em si, né? É importante que a gente tenha um pouco esse conceito de saúde baseada em evidência, né? Estabelecido na nossa mente, porque é uma tendência que tem surgido na área de saúde. Aqui tem um pequeno conceito, né? Que a saúde baseada em evidência é a prática do profissional de saúde, que além de utilizar toda essa experiência e conhecimento, também utiliza a melhor evidência disponível para apoiar a tomada de decisão. Então, o serviço da DIMED, ele trabalha levantando as evidências que existem na comunicação científica e estruturando essas evidências para que os profissionais de saúde possam consultar a plataforma online e acessar, assim, a melhor evidência disponível, né? Para ser considerada uma evidência, ela tem que ter sido disponibilizada na comunicação científica, ou seja, um estudo que ainda está em desenvolvimento, mas que não tem nenhuma comunicação científica, como um artigo, né? Algum tipo de relatório, algum tipo de estudo publicado, não é considerada uma evidência ainda. Então, para ser uma evidência, tem que estar disponível na comunicação científica. O produto dessa vigilância, né, bibliográfica, são o que a gente chama de sumários clínicos, que são documentos organizados em tópicos que seguem a rotina do profissional de saúde. Esses tópicos buscam ser o mais imparciais e objetivos possível, né? Então, por isso a gente tem uma equipe de revisores, de mais de 1.500 revisores no mundo inteiro, apoiando as nossas equipes editoriais na criação desses sumários clínicos. A evidência, ela utiliza a metodologia dos sete passos, né, que estão aí representados para vocês, que é a identificação dessas evidências, a seleção dessas evidências, uma avaliação, em seguida uma reflexão objetiva dessas evidências, uma síntese dessas evidências, ou seja, uma evidência, ela não elimina automaticamente a outra, então pode ser que você encontre sumários clínicos com múltiplas evidências, né, sendo apresentadas. A partir dessa síntese, são geradas as conclusões e uma vez que existe uma nova evidência disponibilizada, né, pela comunicação científica, a gente retoma essa metodologia dos sete passos. A última vez, né, algum tempo atrás que nós verificamos, a plataforma era atualizada em média a cada 55 minutos. Então, a cada 55 minutos, em média, existem novas evidências sendo disponibilizadas através da Dynamics. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, eu já entrei aqui através do portal de saúde baseada em evidência, eu fiz a minha autenticação já, né, aqui eu tenho meu nomezinho na parte superior do lado direito. Caso você ainda não tenha esse acesso, entre em contato com o pessoal do portal. Descendo aqui um pouquinho, a gente vê que tem um meta-buscador disponibilizado aí, e nós temos duas interfaces que a EBSCO, né, oferece. A primeira interface é a Dynamics, né, que você observa aqui. Desculpe, a Dynamics que você observa aqui, né, e temos também a Nursing Reference Center, né. São duas plataformas, uma voltada para as diferentes áreas, né, da saúde, e uma um pouco mais voltada para a área de enfermagem, tá ok? Vamos clicar aqui para acessar a base. E aí a gente consegue ver a Dynamics disponibilizada para vocês. Eu gostaria de saber se vocês podem confirmar, por favor, no bate-papo que estão vendo a tela nesse momento. Tudo ok? Muito obrigada pelas confirmações. Gente, a plataforma da Dynamics, ela é voltada para uma resposta rápida, uma resposta clínica em até dois minutos. Então, a ideia dela é uma estrutura bem rápida de fazer pesquisa. Você tem três opções. Você pode fazer a pesquisa utilizando essa caixinha que você está vendo, pesquisando pela ordem alfabética, né, pelo alfabeto aí, ou por categorias. Você observa também que na parte superior da tela você pode enviar comentários, conhecer um pouco mais sobre a Dynamics e acessar o manual de ajuda aqui em inglês, tá, aqui no Help. Se você tiver alguma dúvida sobre a plataforma, sobre os conteúdos, envie comentários. A gente recomenda muito isso, porque a resposta da nossa equipe editorial é muito rápida, tá. Uma vez eu fui diagnosticada com chondromalacia, né, até lá, quando eu fiz a pesquisa e não encontrei, enviei para a equipe editorial e eles me atualizaram com o nome correto da condição, que agora é Patelofemoral Pain Syndrome. Então, você pode entrar em contato com a nossa equipe editorial clicando em Send Comments na parte superior do lado direito, tá ok? Aqui do lado esquerdo, você observa alguns acessos, né, na parte de superior esquerda, quando você clica em Home, você volta para essa tela inicial. Em Recent Updates, você pode ver todas as últimas atualizações da plataforma. Em eNewsletters, você pode assinar, né, o nosso e-mail marketing, que traz aí novidades, pontos importantes sobre as atualizações feitas na plataforma. Em Mobile, quando você clica aqui, você observa que a plataforma traz para você, né, uma janelinha onde você pode colocar o seu e-mail. Então, todo mundo que acessa o portal pode acessar a Dynamet também através do seu smartphone, que seja Apple ou Android. Basta você colocar um e-mail aqui e você vai receber duas orientações no e-mail no seu celular. A primeira para baixar o aplicativo, que é gratuito, e a segunda para autenticar vocês como, né, pessoas que têm esse acesso. Então, recapitulando, basta você entrar dentro da Dynamet e na parte superior do lado esquerdo, clicar em Mobile. Ali você pode colocar o seu e-mail e nesse e-mail você vai receber duas orientações. A primeira para baixar o aplicativo ou na Apple Store ou na Google Play e o segundo para autenticar o aplicativo. A primeira carga é um pouquinho mais pesada, mas isso garante que você tenha acesso ao aplicativo mesmo que você esteja offline. Então, pode oferecer uma qualidade de atendimento tanto no centro de uma cidade quanto no interior. Na parte inferior, a gente tem aqui alguns links de tutoriais e treinamentos e tal, e temos aqui alguns destaques que a equipe editorial considerou de relevância e colocou aqui para que vocês possam acessar mais facilmente, tá bem? Alguma pergunta até agora, alguma dúvida? Tá todo mundo tranquilo? Se tiver alguma pergunta, por favor, coloque aí no bate-papo que com maior prazer eu vou responder. Tá ok? Vou fazer uma breve pesquisa aqui, por exemplo, por Zika vírus. Conforme você vai digitando a expressão, a plataforma vai dando sugestões. E eu sei que o inglês ainda é uma barreira em termos de comunicação, mas como vocês sabem, a plataforma trabalha com as últimas evidências disponíveis na comunicação científica, numa velocidade incrível. Então, não tem ainda, nesse momento, uma tradução. Isso está sendo previsto para um futuro, mas nesse momento ainda não temos uma tradução. Porém, os documentos são escritos de forma muito técnica e uma pessoa com um inglês instrumental básico consegue entender os artigos de forma bem tranquila. Clicamos aqui em pesquisar. Frederico, essas plataformas abrangem as publicações de psicologia e de psiquiatria? Frederico, sim. A área de enfermagem é um pouco mais do que a Dynamed, mas todas as duas têm tópicos relacionados à área de psicologia e psiquiatria. Tá ok? Quando a gente digitou Zika vírus, você observa que a plataforma traz uma série de temas relacionados. Vamos clicar nesse primeiro aqui, Zika vírus Infection. Se você quiser, você coloca o mouse e pode ir diretamente para o tema que você acha que você tem interesse. Vamos clicar aqui só no Zika vírus para a gente dar uma olhadinha como é que o sumário clínico se organiza. Bem, estamos vendo o sumário clínico aí. Ele é organizado da seguinte forma. Aqui do lado esquerdo, você observa uma série de tópicos que seguem a rotina de saúde, como eu tinha comentado. Então, você não vai diretamente para o tratamento. Você primeiro conhece aquela condição, vê qual é a distribuição na população daquela condição e assim sucessivamente até que você finaliza aqueles tópicos. Na parte central, você observa aí que nós temos um grupo de ferramentas na parte superior e outro aqui do lado direito. Aqui em cima, você pode navegar entre os tópicos, expandir ou diminuir os tópicos. Nesse momento, eles estão todos curtinhos, todos pequenininhos, mas você pode expandir para visualizar melhor. Você pode alterar o tamanho da letra e pesquisar dentro desse tópico. Então, primeiro você pesquisa por uma condição, um medicamento, um procedimento. Em seguida, dentro daquele tópico, você pode pesquisar por condições específicas. E aqui do lado direito, você pode criar um alerta. Então, se você é profissional da área de saúde, que está muito envolvido com essa questão do Zika vírus, qualquer novidade te interessa, você pode colocar o seu e-mail aqui. Nós vamos enviar um e-mail confirmando o seu interesse em receber esse alerta. E uma vez que você confirme, toda vez que houver uma atualização nesse tópico, você irá receber essa atualização por e-mail. Temos aqui a opção de imprimir. A gente pede um pouquinho de cuidado na opção de imprimir. Dependendo do tópico, ele é muito extenso. Pode imprimir muitas páginas. Você pode enviar por e-mail. E nessas correntinhas aqui, você tem um link permanente desse tópico. E, às vezes, você quer salvar no seu computador para ficar mais fácil o acesso esse link permanente que você deve utilizar e não o link do navegador. Na parte central, você observa que a gente tem a última atualização da plataforma com relação ao Zika vírus foi no dia 23 de junho de 2017, indicando que a mortalidade está bem baixa entre 2015 e 2017 relacionado à epidemia, o surgimento desse surto de Zika vírus que tivemos nos últimos dois anos. Inclusive, olha aqui quem é a instituição que disponibiliza essa informação. Descendo um pouquinho... Tem uma pergunta aqui da Sibeli para o Renato. Pessoal, alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Bem, descendo um pouquinho, você observa que a gente tem também quem foram os editores responsáveis por essa atualização. você vê outros tópicos relacionados e você começa a observar os tópicos que tratam sobre o Zika vírus. Então, você tem informações gerais, outras formas de chamar esse tipo de condição. Você vê a distribuição dessa doença na população. Descendo um pouquinho mais, você tem toda aquela rotina. Então, quando você entra aqui, por exemplo, em diagnóstico, você sempre vê uma parte que é um conhecimento comum do tratamento e tal. E descendo um pouquinho, você começa a observar as orientações baseadas em evidências. Então, por exemplo, o diagnóstico, como você diferencia a dengue, a chikungunya e a Zika. Então, você vê aqui as orientações e na parte inferior desse tipo de orientação, você observa sempre a referência daquela evidência. Algumas dessas referências, vocês terão acesso direto ao texto completo, porque já é disponibilizado através da Dynamed. Outros conteúdos, você vai diretamente para a página do editor. Como uma empresa que busca ser imparcial na informação científica, vão existir informações que nós temos o direito de distribuição e outras que não, e isso é normal. Descendo mais um pouquinho, a gente continua vendo essas orientações que finalizam com a referência. Nós temos aqui o que a gente chama de unidade mínima de leitura. Ela começa com a evidência em negrito, uma descrição daquela evidência, do que foi encontrado. E na parte inferior dessa evidência, você encontra a referência. Então, você observa novamente a evidência em negrito, o que foi encontrado e no final a referência. Por exemplo, essa referência aqui, você observa que nós temos o acesso ao texto completo. Então, você consegue acessar, nesse caso aqui, o texto completo. Pode acontecer que você não consiga acessar esse tipo de informação. Se a gente entra aqui em qualquer outro tópico, você vê que ele é muito similar. Então, vou entrar aqui em pré-eclâmpsea, por exemplo. Mesmo que a gente pesquise com um termo comum, leigo, a plataforma já vai nos direcionar para o tópico com o nome mais científico, digamos assim. Que é desordens ou condições hipertensivas da gestação. Novamente, nós temos os tópicos do lado esquerdo, ferramentas na parte superior e do lado direito. E o tópico na parte central, indicando a última atualização, quem foram os responsáveis. Descendo um pouquinho, você começa a ver os tópicos seguindo a rotina de saúde. Se a gente entra aqui, por exemplo, em tratamento, a parte de medicamentos, aqui do lado esquerdo, e entra na parte de sulfato de magnésio, vem as orientações gerais. E descendo um pouquinho, você começa a observar aquilo que eu comentei, que é a unidade mínima de leitura. Ou seja, a orientação em negrito, as conclusões e a referência de onde essa evidência foi retirada. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Renata, até que horas, por gentileza, eu posso ir? Para quem ainda não encontrou... Você tem mais cinco minutos? Tá ok. Pessoal, óbvio que hoje é só uma introdução às plataformas. Eu vou deixar aqui no bate-papo alguns links de apoio, onde vocês podem conhecer os nossos sites de treinamento, treinamento online, presencial e tutoriais. Eu vou voltar aqui para a tela do portal, para a gente clicar aqui rapidamente na parte da área de enfermagem, que é a Nursing Reference Center, aqui do ladinho direito. Vamos clicar aqui em acessar a... Carolina, receio que a gente tenha pedido o seu microfone. Você está me escutando? Será que minha conexão caiu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora voltou. Ah, tá. Estou aqui. Enquanto carrego aqui a página, só um instantinho, eu vou colocar aqui no bate-papo para vocês os links de apoio. Eu não estou conseguindo acessar a interface da Nursing Reference Center, não sei se isso está acontecendo aí para vocês também. De todo modo, eu vou colocar aqui no bate-papo para vocês os links de apoio para todos os participantes. Vou colocar no bate-papo para vocês os links dos treinamentos online, dos treinamentos gravados que nós oferecemos, o nosso canal do YouTube. Se possível, eu gostaria de contar com vocês com uma avaliação sobre o meu treinamento, se tem sugestões de melhoria. Também vou deixar aqui o meu e-mail de contato. Caso na sua instituição você tenha interesse em treinamentos online específicos para a sua instituição, por favor, entre em contato. Nós podemos trabalhar com uma data aí. Os treinamentos são gratuitos, não tem nenhum custo, mas precisam ser negociados quanto a data e horário. Tá ok? Deixa eu tentar mais uma vez aqui entrar. Se não der, nós vamos verificar o que está acontecendo. Bom, não estou conseguindo entrar. Eu vou reportar que não está conseguindo entrar a partir da plataforma e a gente vai ver o que está acontecendo. Tá ok? Tá ok, Carolina. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Bom, então agora vamos entrar na fase final do nosso encontro, nossa conferência. Passando então o microfone para aqueles que estão com a mão levantada aqui para então realizar a sua pergunta ou o seu comentário. Na ordem eu tenho a Sibeli Santos. Sibeli, eu vou abrir o microfone para você, para você poder fazer o seu comentário ou pergunta. Já pode falar, Sibeli. Ah, ok, Sibeli. Você não consegue baixar a mão? Então, qualquer pergunta que você tiver... Ok, obrigado, Sibeli. Qualquer coisa que você tiver, pode também mandar pelo nosso chat. Jaqueline Silvestre Mendes, você tem alguma pergunta ou comentário a fazer? O microfone está aberto. Bom, Jaqueline, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode mandar para o chat. Aqueles que talvez não tenham o microfone conectado nessa sessão WebEx, também podem utilizar o chat para fazer perguntas, tanto para a Rosemary, como para a Carolina e também para a Priscila. Lourdes Costa... Ah, ok, Jaqueline. Era na Micromedics. Pode fazer a sua... Eu vou abrir o microfone, Jaqueline. Você pode fazer a sua pergunta ou comentário? Jaqueline? A pergunta é sobre a Micromedics, se as buscas só podem ser feitas em inglês. Alô, estão me ouvindo? Estamos sim, Priscila. Ótimo. Sim, as buscas são melhores em inglês. Alguns termos, como a gente está falando de fármacos, muitos termos podem ser comuns, tanto em inglês ou pelo menos similares, suficientes para a sua pesquisa ter resultados. Mas o melhor seria em inglês. Com exceção, o único conteúdo que a gente tem em português na Micromedics seria o Care Notes, que tem uma parte em português brasileiro, já para vocês são mais de 40 títulos, conteúdos diferentes. Então, nessa condição, vocês poderiam fazer uma pesquisa em português que teriam bons resultados. Mas na Micromedics, o melhor seria em inglês. Perfeito. Obrigado, Priscila. A próxima pessoa que está com a mão levantada é a Lourdes Costa. Lourdes, vou passar o microfone para vocês, se tiver alguma pergunta ou comentário. Bom, aqui também tem uma pergunta da Fernanda Rodrigues. Pessoas de outros países podem acessar o portal? Por exemplo, um estudante na Venezuela pode? A princípio, não. Não sei se o Cristiano quer dar mais algum detalhe. Cristiano? Não. Cristiano, você gostaria só de dar um resumo dos requisitos para acessar o portal? Sim. No caso do profissional, a gente recebe os dados via conselho. Mas, caso ele não esteja nesta lista dos conselhos, ele pode enviar um e-mail ao psbe.com.br que nós faremos o cadastro. No caso do acadêmico, ele pode fazer o cadastro diretamente. Não necessariamente estando vinculado a alguma instituição. Ok, Cristiano, obrigado. Temos algumas perguntas do Maguel Silva. É possível utilizar os operadores booleanos durante a pesquisa na Dynamad? Maguel, não. A pesquisa da Dynamad é voltada para o ponto de atenção, né? Então, por essa razão, não são ativos os operadores booleanos. A recomendação é que você pesquise por tópicos específicos, como eu fiz, dica vírus, preeclampsia, condições ou fármacos. E, em seguida, se você quiser, você pode pesquisar dentro daquele tópico, né? Mas a orientação é a não utilização dos booleanos, tá? Justamente porque a resposta é esperada em até dois minutos ali no ambulatório ou no leito do paciente, tá ok? Perfeito. Temos uma pergunta também da Ana Silva. Renato, existe algum tipo de comprovação de que participamos como ouvintes? Infelizmente, não. Deixa eu ver se mais alguém está com a mão levantada. Temos a Vera Pereira. Vera, se você quiser fazer algum comentário pelo chat ou pelo microfone, o microfone estará aberto. Eu não consigo baixar a mão. Eu não sei como tirar esse aplicativo aqui. Então, não tenho... Ah, legal, Vera. Sem problemas. Você pode baixar a mão clicando no mesmo botãozinho da mãozinha que você havia clicado anteriormente. Mais alguma pergunta? Vamos ver o chat. do Miguel Silva novamente. O conteúdo das aprevições estarão disponíveis posteriormente? Sim. Essa sessão está sendo gravada. Ainda na próxima semana nós faremos o comunicado de onde estará disponível a apresentação. A pergunta da Ana novamente. Sobre o bibliotecário, cadastrado no CRB, posso me cadastrar no portal? Sim. Também o portal de acesso aos profissionais de ciência da informação. Lembrando também na apresentação da Rosemary, além do cadastro, como ela colocou, na possibilidade de fazer o cadastro na plataforma de autenticação do portal, é também possível utilizar as contas de Facebook e Google. O Ariton, boa aventura, a Carolina disponibilizou os links. A outra palestra pode fazer o mesmo? Priscila, você tem como também disponibilizar a sua apresentação? Tem sim. É melhor eu enviar para vocês disponibilizarem tudo junto ou disponibilizo aqui agora? Se quiser fazer as duas coisas, pode fazer, não tem problema. Eu compartilhei com todos vocês aqui no chat um link onde tem a mensagem oficial do calendário das nossas próximas sessões. Então, nós atualizaremos essa página também, se vocês permitirem, Priscila e Carolina, com as apresentações de vocês. E aproveito para já responder a pergunta da Jaqueline, sim, os outros dias agora, nos meses de setembro a dezembro, o conteúdo será o mesmo de hoje. Obviamente, a dinâmica de apresentação da Carolina como da Priscila pode se alterar, porque é uma dinâmica ao vivo, interagindo com os sites, mas o conteúdo e o objetivo é sim o mesmo. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta ou algum comentário, vamos dar por encerrada essa sessão. Agradecer muitíssimo ao Cristiano, a Ana Paula, a Rosimeire, a Carolina e também a Priscila e a todos vocês aí pela paciência e pela disponibilidade de participar dessa sessão. Alguém queria falar alguma coisa? Renato, só uma coisinha, só para avisar, não é necessário que eu envie a apresentação, porque no nosso site de suporte na área de EBSCO Saúde, já tem um tutorial lá passo a passo com o material que eu utilizei aqui no treinamento. Então, esses links que eu coloquei no bate-papo já atendem ao pessoal que está solicitando a apresentação, já está online para vocês, está ok? Perfeito, Carolina, obrigado. Nós vamos utilizar esses links para atualizar aquela página que nós acabamos de mostrar. Perfeito, então. O próximo encontro está marcado para... deixa eu colocar aqui... Então, o próximo encontro está marcado para o dia 19 de setembro, é uma terça-feira, também das 11h até as 12h30. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. Até mais, Renato. Obrigado a todos também. Tchau, tchau.